Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Isso é loucura Estou esperando você Prossiga O Míssel Lightmass estava pronto Precisávamos encontrar Karn, colocar o sinalizador perto e disparar E onde estava Karn? Bem, Omega derrotou suas semeadeiras no museu Acho que ele queria cuidar daquilo pessoalmente Como sabemos que o Grump Malvadão vai estar no museu? Loomis anunciou que vai mandar os Gears da cidade para o museu Deve ser uma armadilha Coisa fina Coisa fina Colém Coloca Olhe Coloca Ali 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 O que é isso? 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 E nada de prisioneiros hoje. Foi mal. Inimigo a vista! Eu sei que eu gosto! Vá! 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 Oh, God! Ah, isso não vai! Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Acho que carne ofereceu um prêmio por nossas cabeças. Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Cuidado! Ah! Ah! одну parte! Ah! Um! Ah! 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 Ainda não terminamos. De volta à luta. Ainda não terminamos. É isso aí. Vamos, Kilo. O museu está perto. Rápido! Estávamos perto agora. Só lamentei em ter que sacrificar o bote para matar carne. O baixinho nos ajudou muito, mas tínhamos um dever a cumprir. Não podemos segurá-los para sempre, controle. Precisamos da evacuação. Trabalhando nisso, sargento. Estamos feridos. Quase lá, Kilo. Tô louco pra soltar o míssil na cabeça daquele cara. Vem cá, moca! Vem lá, Kilo! Três, vamos lá, Kilo! Vem lá, Kilo! Vem lá, Kilo! E. D. D. E. D. D. Cri-tri, não há? Ai? Tire-tri, não há? Tire-tri, não há? Tire-tri, não há? Stand gun! Não somos errada! Air Force! Deixe seu pai! Me ajuda. Não vou esquecer o chefe. Ai! Não vou esquecer! Ai! Ai! Não! 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 Ai! Ai! Mais inimigos! Volta os obstáculos! Ah, genial! Forte! Ainda não terminamos. Vamos lá, gente! O fim está aqui! Vista! Tchauzinho! Olha só! Que beleza! Últimas palavras para o nosso amigo? O quê? Para o bote? Qual é o nome mesmo? Jack! Não, não, não. É Troy. É um nome péssimo! Não por muito tempo. Cadete Hendrick, qual é a sua posição? Droga! Ah... Ajudando uma unidade, senhor. Que unidade? Ficaram na ilha conforme a ordem? Coronel, se não dispararmos o Lightmass, todos em Ralph Bay vão morrer. Tenente, ouça com atenção. Aquela arma está sendo guardada por homens mais espertos do que nós por um motivo. Se dispará-la, vou te julgar e executar. Ok, te vejo na corte. Sugiro que procure cobertura, senhor. Tchau. Aqui é a Omega-2, tudo pronto, a área está livre.